Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai Me acolher da minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Foi Deus quem te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos sim, se Deus quiser lovely Gente obrigado pela presença de cada um de vocês Obrigado por todo esse carinho maravilhoso obrigado a toda a população de Info Grande Por esse carinho, por essa energia positiva E é sempre muito bom voltar aqui na minha terra, viu? Obrigado de coração a toda a galera envolvida nesse evento maravilhoso Obrigado de coração, valeu! Obrigado!